MÚSICA MÚSICA E a live já vai começar Aonde tu... Aqui, aqui era dançarino de funkzão, ó Bom lado, ó Aqui a gente tinha como, ó MÚSICA Vai, Diladinho, 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 Diladinho Ah, moleque, aqui é cria, rapaz Tu respeita, rapaz, aqui é cria, rapaz Me solta, me solta, me solta, porra Ai, meu Deus do céu Então se liga, se liga nessa aqui, que essa aqui é a braba, ó Vai Ihhh É o PH, é o PH, é a família PH É o PH, é o PH, é a família PH Ah, moleque É o PH, 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 é o PH e o MK Ihhh, vamos pro game, vamos pro game Tá muita dançarina, tá muito dançarino, tá muito dançarino Vamos jogar um pouco, tá muito dançarino Chama na dancinha, vou chamar na dancinha Só se tu clicar em compartilhar, clica em compartilhar que eu vou dançar na mansinha Alô, Morel Alô, Paris Alô, mundo todo Alô, Morel Alô, Morel Alô, Morel Vai começar o baile flag Vai começar o baile flag Uh, vem, vai, vai, vai Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar Aonde tu senta Aonde tu sobe Aonde tu desce Aonde tu levanta Sabe aonde você tá? É no baile da Caicola Aaaaai Me solta Deixa eu dançar 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 Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Ai, me solta! Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Ai, me solta, porra! Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tem o outro falar. Aonde você é, aonde você é, aonde você é, aonde você é... Aonde tu sobe, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da Caidó. Ai, me solta! E aí E aí E aí Acabou a música da tristeza viado não 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 volta 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 O que? Não, homem, não, homem Não, homem Não, homem Não, homem Não, homem Hum? Hum? Me solta! Me solta! Sabe aonde você tá? Me solta! Vai! Tem um maluco aqui, viagem! Eita, porra! Deixa eu dançar! 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 Que a festa vai começar! Teve treto aqui! Naquele lugar que tu ouve falar! Se eu voltar aqui pra safe, que aí eu vou te dar bala, vai! É muito bom, vai! Merda, vai! Ai 이해 não sai vai! Me solta! Chacadum, 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 tchacadum, chacadum, chacadum, chacadum Deixa eu dançar! Ah, calma aí, calma aí... Ah, vai juntar! Deixa eu dançar! Ai me solta, porra! Deixa eu dançar! Deixa eu dançar! Deixa eu dançar, deixa eu dançar, ai, me solta, porra Pode chegar, pode chegar Ah, mané, só o dele pega Só o dele pega Pode chegar, pode chegar E a festa vai começar Sabe aonde você tá Aquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você... Vamos matar o cara pra pegar o material dele, velho Ai, me solta, porra Velho, como é que o dano dele de baixo pra cima é maior que o meu de cima pra baixo I don't understand that, man, I don't understand Ah, acabou a música, acabou a graça Olha, marginal, olha pra trás, viado Só não vou te tirar agora por causa da safe Afinal, eu tô ligado em tu, aí, ó Eu vou ter que rushar em ti, meu brother Pesadão, pesadão, dão Havia um jump ali Jump, boado Falei, pô, falei, pô, falei, pô Reis de Falcão Salvei, pô, falei... Toma 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 стол Toma 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 Pesadão-dão, pesadão-dão. Pesadão-dão, pesadão-dão, pesadão-dão. I don't have life, don't have nothing E se ficar comigo é porque gosta Agora, agora, bom What the heck do meu lado, véi? Ei, 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 ei Brainstorm Studio Gavião foi feito O rei, brilhava como ninguém É, lá sabe tudo que eu não sei Mas ansiava por algum Cadê meu kit full, viado? Cadê meu kit full, viado? Ué, que mulher louca, viado Vidas casinhadas em causas perdidas Tais procurando saída Ligou, dá uma roquetada nesse cara Munga, munga Caraca, tu ferrou geral com essa parada aí, filho Mongoloide Aí, aí, aí Ah, filho Sem paciência Ah, ele subiu Que filho de uma kinga Oi, moleque é bom, viado Moleque é bom, manê Carai, que treta boa, viado Ele vai derrubar tudo Que ele é um Munga Ai, morremos Demora Vai Onde cê tá agora Dança da vitória? Vamos na dança da vitória, então Mas eu vou botar a dança da vitória Em câmera grande Vai ficar bonito Vai, então Vai, 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 vai Vai Deixa eu dançar 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 Vai de ladinho Vai Vai Me solta! Me solta!